Qual é o jeito certo de analisar suporte e resistência? Afinal, o que é suporte e resistência? É sobre isso que nós vamos conversar nesse vídeo e eu vou te mostrar na prática como fazer um mapeamento gráfico para identificar suporte e resistência do jeito certo para te ajudar na tomada de decisão no mercado. Seja você um swing trader que abre e fecha operações que duram mais de um dia abertas ou seja você um day trader que abre e fecha operações dentro do mesmo dia ou até mesmo scalper, que é uma modalidade que está dentro do day trade. Só que a diferença para o day trade, propriamente dito, é que o scalping é uma operação mais rápida, mais frenética, você bate e solta, entra rápido e sai rápido do mercado. Bom, o que é um suporte e uma resistência? São regiões, regiões, olha só, não são pontos exatos, onde o preço toma uma decisão. Decisão do quê, Guilherme? Decisão se ele vai romper ou se ele vai respeitar. Exemplo, se ele está numa tendência de alta e ele sente uma resistência, um teto, ele retrai. Ou seja, ele respeita essa resistência, esse teto. Agora, se ele rompe, ele continua fazendo movimento estabelecido pelo movimento anterior, ou seja, continua a tendência. Agora, o contrário também acontece. Se o preço está caindo numa tendência de baixa e ele sente um suporte, um chão, ele respeita e retrai. Faz o movimento contrário, de alta. Agora, ele pode romper e continuar a tendência de baixa. Regiões de suporte e resistência são regiões onde, inevitavelmente, o preço toma decisão. Eu já adianto. Suportes e resistências podem acontecer através de linhas horizontais, através de linhas de tendência, ou até mesmo suportes e resistências dinâmicos, através de médias móveis. Eu quero te mostrar tudo isso na prática, daqui a pouco, na tela do meu computador. E eu vou compartilhar com você também o que eu chamo de conceito do avião, onde a gente vem lá do gráfico mensal, que é o tempo gráfico maior, e vai descendo até o gráfico onde você vai tomar a decisão. Por exemplo, se você é um day trader e você toma a decisão em M5, você vai fazer o mapeamento gráfico do mensal até o gráfico de 5 minutos, para ter uma visão de amplitude maior. Se você opera tão somente day trade, talvez você não precisa de vir lá do mensal até o menor. A vantagem de você fazer isso é que pode ser que exista uma região de suporte e resistência do mensal bem próxima do ponto onde você vai tomar a decisão. E fazendo esse mapeamento gráfico completo, você tem clareza dessa região. O que você não teria se você não fizesse o completo. Mas você pode escolher, por exemplo, de fazer o mapeamento a partir de M15, usar o gráfico de 15 minutos como âncora e tomar a decisão em M5. Então é importante você ter o entendimento dessa parada como um todo. Mas antes de eu te mostrar essa parada na prática aqui na tela do meu computador, faz o seguinte, né? Rasga o likeão, aperta no like, se inscreve no canal se ainda não está inscrito. Ativa o sino para não perder nenhuma letra de conteúdo novo por aqui e comenta. Comenta, escreve aí qual a tua experiência em operar suporte e resistência. Você opera? Você sabe traçar do jeito certo? O que você aprendeu nesse vídeo? E compartilha comigo também uma ideia de conteúdo que você quer ver por aqui. E, por fim, manda para os seus amigos naquele grupo de WhatsApp, de Telegram, Discord, enfim, para geral. Compartilha. Coisa boa tem que mandar para frente. Eu tenho certeza que você vai sair desse vídeo melhor do que você entrou. Então, vamos para a tela do computador e ver essa parada na prática. Bom, eu estou aqui no gráfico do US100 mensal. O US100 é um Nasdaq, o índice americano Nasdaq MN gráfico mensal. Importante, se você ainda não tem conta na XTB e quer operar na XStation 5, nessa plataforma bonitona que você está vendo aí de forma gratuita, aperta no link na descrição e abra sua conta agora. A grande vantagem da XTB, obviamente, além de ser uma corretora segura, renomada, com baita de um suporte, é a plataforma XStation 5. Uma plataforma completa, você não precisa instalar nada no seu computador, é só você logar no navegador de internet com o usuário, o e-mail e a senha que você vai ter no momento que você abrir a conta e utilizar, ter acesso a esse universo gigantesco de ativos que o mercado internacional te proporciona. Tá jóia? Então aperta no link aí e abra sua conta. Bom, vamos lá. Como eu disse, regiões de suporte e resistência pode ser tanto regiões horizontais, como linhas de tendência, né? LTAs, LTBs, linhas de tendência de alta, linhas de tendência de baixa, ou suportes e resistências dinâmicos, que é o caso das médias móveis. Eu não vou entrar no mérito das médias móveis que estão plotadas no gráfico aqui, porque não é o assunto do vídeo. Inclusive, essas médias são as médias que eu utilizo no que eu chamo de método X. É uma das estratégias ensinadas no curso completo, Trader que Multiplica, e eu utilizo elas nas salas de trade ao vivo com todos os alunos operando no mercado real, ao vivo e à cor. Se você quiser fazer parte dessa família de traders que multiplicam e aprender o trading de verdade, o link também está na descrição do vídeo e você vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda. Massa! O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos traçar suportes e resistências do gráfico mensal até o gráfico de 5 minutos, né? Como se você fosse tomar a decisão em 5 minutos. Primeiro ponto importante para traçar essas linhas horizontais de suporte e resistência é você entender que não existe aquela ideia de que não tem que ser no corpo do candle. Ah não, tem que ser no pavio do candle. Cara, tem que ser na maior quantidade de toques possíveis, usando do bom senso. Não existe uma exatidão se é no corpo, se é no pavio. Pode ser que pegue mais corpo do que pavio, pode ser que pegue mais pavio do que corpo. O importante é você traçar em regiões onde tem mais toques possíveis, beleza? Quer dizer que essa região é uma região forte, foi bem respeitada. E é importante também que você trace próximo do preço. Não adianta eu traçar uma região aqui, por exemplo, suporte aqui embaixo. Essa região é uma região que aconteceu lá em 2013, no gráfico do Nasdaq. Até chegar aqui embaixo, poxa, tem chão, cara. Então vai ter outras regiões próximas do preço aqui, que faz mais sentido eu traçar. Então eu vou traçar próximo, tá? Então eu vou colocar uma aqui, nesse ponto de resistência, se tratando do mensal. E eu gosto também de mudar a cor. Então no caso do mensal, se eu clicar duas vezes em cima da linha, eu consigo vir aqui em cor, consigo mudar. Eu vou colocar no vermelho e vou aumentar a espessura para a mais grossa que tem, ó. 5. Então eu vou contemplar o máximo de toques aqui. Se eu quiser, ao invés de vir aqui do lado esquerdo, apertar em linha horizontal de novo, eu posso apertar o botão Ctrl do teclado. Com ele pressionado, eu clico com o botão esquerdo do mouse e arrasto, eu duplico a linha, tá vendo? E aí eu vou colocar uma linha de suporte agora. E eu posso também arredondar o preço. Número redondo, fator psicológico importante. Funciona porque as pessoas estão olhando para isso. Então se eu quiser, eu posso clicar duas vezes aqui. E ao invés de 16,719, eu posso colocar 16,719. Vamos ver se vai distorcer demais. Ó, ficou legal, 16,719. E aqui a mesma coisa, 10,719. Vamos ver se vai ficar bom. Ficou ótimo, tá vendo? 10,719. Então, número redondo, fator psicológico importante. Eu tenho uma região de suporte e eu tenho uma região de resistência. Outra coisa importante também que você entenda. Suporte é igual a chão. Eu falei no começo do vídeo, mas eu quero reforçar isso. Imagina que você está no décimo andar de um prédio. Acima de você tem o décimo primeiro. Abaixo de você tem o nono. O que é chão para você no décimo andar? É teto para quem está no nono. Se a pessoa que está no nono sobe para o décimo andar, o que é teto para ela passa a ser chão. Ou seja, toda resistência rompida, no caso de quem está no nono, o teto é resistência, subiu para o décimo, toda resistência rompida vira suporte. E o contrário também acontece. Todo suporte rompido, por exemplo, essa pessoa está no décimo e ela vai voltar para o nono. O chão, o suporte, o chão rompido, ela foi para o nono, vira resistência. Então, todo suporte rompido vira resistência, toda resistência rompida vira suporte. E aí acontece o famoso RRC, que eu compartilho constantemente. Rompimento, retração, continuação. Que é a confirmação de um rompimento. E que a maioria dos traders não respeitam, não esperam que aconteça. Por isso que entram em falso rompimento. Mas isso é um assunto para um outro vídeo, para um outro momento. Então, continuando aqui. Eu tenho as regiões do suporte de resistência do gráfico mensal. Agora eu vou pegar a manja, aquele avião que eu falei. Eu vou descer esse avião. Por quê? Quando eu estou lá em cima no avião e eu olho para baixo, eu tenho uma visão de amplitude muito grande. Porém, com pouco detalhamento. Eu não sei o que está acontecendo a nível mais detalhado, sabe? Mas eu tenho uma visão ampla. Então, quando eu pego esse avião e desço ele um pouco, ou seja, eu vou para o gráfico semanal, o que acontece? O meu campo de visão diminui e o meu detalhamento aumenta. Eu começo a enxergar com mais detalhe. Então, vamos fazer esse exercício agora. Vamos descer aqui para o gráfico semanal. Olha só. Está vendo? Minha amplitude de visão diminuiu e o meu detalhamento do que está rolando aumentou. Então, agora aqui eu vou fazer a seguinte pergunta. Existe alguma região aqui que faz sentido eu traçar um suporte, uma resistência no gráfico semanal? Poxa, existe. Usando do bom senso, lembra? Então, eu vou vir aqui no canto esquerdo, linha horizontal e vou colocar essa região com uma região de resistência. Vou contemplar o máximo de toques possível. Está vendo? Olha só. Deixa eu até mudar a cor dela já. Vou mudar para um laranja aqui. Fazendo referência ao semanal, eu vou descer uma espessura para 4. Olha que legal. Pegar a canetinha. Aqui eu tenho um toque. Resistência. Foi rompida a resistência. Testou como suporte. Testou como suporte. Rompeu, testou como resistência. Rompeu, testou como suporte. Depois, testou como resistência. Máximo de toques possível. E aqui, eu tenho um teste próximo dela. Usando do bom senso, tem vários toques. E agora, eu vou arredondar o preço. 12,480? 12,500? Vamos ver se faz sentido 12,500? Não vai distorcer? Não, não distorceu. Ficou legal. 12,500. E aí, eu pergunto, será que tem uma região de suporte próxima do preço no gráfico semanal? E a resposta é não, né? Porque se eu colocar, ela vai conversar com a do mensal. Então, não faz sentido eu traçar essa região de suporte. Vou manter do jeito que está. Agora, eu vou pegar meu avião. Nós estamos viajando junto na parada. E vamos descer mais um pouco. Então, eu desço para o gráfico diário. Eu diminuo a amplitude de visão e aumento o detalhamento. Gráfico diário, gráfico diário. Olha que massa. Aumentou o nível de detalhe. E eu faço a mesma pergunta. Existe alguma região de suporte e resistência aqui que pode ser traçada pela perspectiva do gráfico diário? Existe. Vamos vir aqui. Linha horizontal. E pá! Colocar essa região aqui. Contemplando o máximo de toques possíveis. E já vamos arredondar. Cara, dá para melhorar. Acho que o meio do caminho fica mais legal ainda. 11,350. Vamos ver se fica bom. 11,350 ficou ideal. Porque contemplou mais toques. Mais toques. Então, eu tenho as regiões do passado. Eu tenho essas regiões aqui. Um pouco mais recentes. Vários toques. Está vendo? Então, é uma região que certamente vai funcionar como resistência. Por que resistência? Porque o preço está trabalhando abaixo dela. Então, ele vai testar ela como teto. Como resistência primeiro. Antes de virar um suporte. No caso aqui, a região do mensal. Eu sei disso porque está na cor vermelha. Em 10,700, ela funcionou como um suporte bem forte, né? Massa! Agora vamos pegar o avião. Vamos descer mais um pouco. Diminuindo ainda mais a amplitude de visão. E aumentando o detalhamento. Gráfico de 4 horas. Vamos para H4. Cada barrinha dessa. Cada candle desse aqui. Demora 4 horas para se formar. Entre a abertura e o fechamento dele. A gente consegue observar que, por exemplo, agora a gente está tendo um candle de alta. Entrando em um volume comprador aqui. Segurando num suporte dinâmico. Na média. Enfim. Existe espaço para ele vir buscar a região de 11,350 mapeada no gráfico diário. E agora eu faço aquela pergunta clássica, né? Tem alguma região de suporte e resistência próxima do preço que faz sentido eu traçar com a perspectiva do gráfico de 4 horas? E a resposta é sim. Essa região de suporte aqui, ó. Olha que massa. Contemplando vários toques. Uma região bem legal. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou mudar a cor, né? Vou colocar um azulzinho. E vou diminuir um pouco a espessura para o 2. E já vou aproveitar e vou arredondar o preço, ó. 10,900. Vamos ver se ficou legal? 10,900. Ficou massa. Ficou legal. Por quê? Por que ficou legal? Porque a gente tem aqui vários toques, tá vendo? Que às vezes pega mais em pavio. Às vezes pega mais em corpo. Então é esse bom senso que a gente precisa para traçar suporte e resistência. Suporte, 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 suporte. Vários toques. O preço está respeitando bem a região de 10,900. E aí tem mais alguma outra região? Não. Talvez lá no gráfico de 15 minutos, que é o próximo tempo gráfico que a gente vai agora, podemos ir para 1 hora também? Para ver se tem alguma coisa interessante 1 hora antes de ir para M15? Podemos. Talvez essa região vai ser uma região importante lá. Vamos fazer isso. Vamos pegar o avião e descer um pouco mais. Gráfico de 1 hora. Tem uma região de suporte e resistência aqui em 1 hora? Olha que massa. Olha o lance do suporte e resistência dinâmico. A média de 200 sendo testada aqui. Só que um quenho de bastante força sendo formado. É uma região importante aqui que o preço está testando. Então sim, vamos colocar essa região também. Nesse caso, contemplando o máximo de toques possíveis. Então eu vou clicar duas vezes. Vou colocar aqui em uma outra cor. Vou deixar no 2 mesmo para não ficar muito fina a linha. E vamos arredondar. 11,00. Vamos ver se fica bom? Não. Vamos colocar no 11,100. Também não. Então vamos colocar no 11,050. Aí sim. Está vendo? Ficou no meio do caminho entre o 11,000 e o 11,100. Agora nós descemos para o gráfico de 15 minutos. Que eu considero ser um gráfico fundamental para quem faz day trade. E é o gráfico que eu utilizo, por exemplo, para fazer o mapeamento dentro de uma estratégia que eu chamo de 4PX que eu ensino dentro do curso completo. E utilizo na sala de trade ao vivo também com os alunos. Então aqui, no gráfico de 15 minutos, eu vou fazer a mesma pergunta. Tem alguma região de suporte e resistência importante para traçar aqui? E olha só que legal. As regiões que eu traci anteriormente, elas conversam bem com as regiões já mapeadas aqui no gráfico de 15 minutos. O que eu posso fazer aqui, por exemplo, é colocar uma outra região na máxima do dia anterior. E como que eu sei que é a máxima do dia anterior? Está vendo essas linhas verticais aqui? Essas linhas verticais são separadores de períodos. Que eu posso ativar ou desativar fazendo o seguinte aqui na X-Station 5. Botão direito do mouse. Personalizar a vista do gráfico. Selecionando a opção separador períodos. Está vendo que a minha já está selecionada, por isso que está mostrando. Mas eu vou tirar. Tirei, sumiu. Vamos lá de novo. Apertei, aplicou, apareceu. Então eu sei que o comportamento do preço entre essas duas linhas, olhando o gráfico pela perspectiva de 15 minutos, me mostra que o máximo que ele chegou no dia de ontem foi esse ponto e o mínimo que ele chegou no dia de ontem foi esse ponto. Então eu percebo, inclusive, que a região do 10,900 conversa bem com o mínimo que o preço chegou no dia de ontem. Lembrando que não são pontos exatos, são regiões. Essa região de máxima do dia anterior é uma região que possivelmente o preço vai buscar caso ele consiga romper o 11,050. Inclusive está mostrando um quendo de bastante força aqui. Ele pode sentir, dar uma retraída, voltar, testar, romper, seguindo aquela premissa, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura e vindo buscar essa região do 11,179.96, que é a máxima do dia anterior, como um possível alvo. Então, regiões de suporte de resistência vão te ajudar a tomar a decisão de entrar num trade, de sair de um trade, colocando essas regiões como alvo e até mesmo referências para você posicionar o seu estoque numa operação. exemplo, se você verificou aqui que o preço, ao sentir a região do 10,900, te deixou um candle desse aqui, um candle de bastante força compradora, depois de testar uma região de suporte, pelo price action, pela ação do preço puramente falada, você pode posicionar, por exemplo, uma ordem de compra na máxima desse candle, colocar o stop na mínima dele, que vai conversar com a região de suporte. Então, você está protegido por duas películas de proteção aí no seu colete à prova de balas, a prova de stops. Você tem a mínima do candle de força e você tem a região de suporte, que foi respeitada por várias vezes, tanto no ponto onde nós estamos agora, como em pontos do passado. Então, é desse jeito que você traça suporte e resistência do jeito certo. Agora, o que você tem que fazer? Você tem que pegar essa parada e colocar em prática. E se você quiser a minha ajuda para acelerar o processo e se tornar um trader lucrativo e consistente, aperta no link na descrição do vídeo e entra para o curso completo Trader que Multiplica, mais as salas de trade ao vivo, mais vários cursos com objetivos específicos que vão te ajudar a desenvolver as habilidades que você precisa para se tornar um trader lucrativo e consistente, viver de trading, ou ter uma fonte de renda extra, recorrente, constante. Aperta e vai ser muito bom ter você junto da família de traders que multiplicam. Forte abraço, tamo juntão e até o próximo vídeo. Valeu!